Para realizar os primeiros passos nos Robux, a primeira coisa a fazer é configurar o perfil da organização. Vamos entrar em configurações no lado superior direito da sua tela e a primeira opção, perfil da organização. Então, todas as informações adicionadas no perfil, ele pode refletir diretamente nos modelos de e-mail, nos modelos de PDF, que você envia suas faturas, os seus recibos, notas fiscais, boletos. Então, vamos primeiramente colocar o logotipo, clicando em Faça Upload do seu logotipo. E logo após você vai poder atualizar o nome da organização, a indústria no qual você atua, no meu caso eu coloquei tecnologia, o local do seu negócio, no nosso caso então Brasil, e atualizamos aqui o endereço da sua organização. Vamos começar pela rua, se for o seu caso. Temos aqui, pode colocar aqui na rua 2, você pode colocar o número do seu negócio. Podemos colocar o endereço completo, como a cidade nesse campo. Temos aqui o estado, basta selecionar o estado na lista suspensa, Santa Catarina, o CEP, também precisamos colocar o telefone, como também o website da sua empresa. Preenchido as informações de endereço e logotipo, nós vamos partir aqui para algumas opções que não são obrigatórias. Podemos aqui logo abaixo configurar a moeda principal da sua organização. No meu caso, eu coloquei Brasil, BRL, que seria a moeda real. Você pode selecionar outras, como dólar, euro e assim por diante. Seria a moeda principal, caso você atue aí com várias moedas, você precisa de uma moeda principal. Não tem como ter várias principais. Se você tem o real como moeda principal, após isso você pode colocar as secundárias. O ano fiscal seria o corte fiscal, contábil seu. No meu caso, ou por padrão, a gente já pode colocar janeiro a dezembro. E se você tem um dia específico de corte, de contabilização, você seleciona aqui o dia. A base de relatório, ele já vem padrão como dinheiro. Mas você pode também alterar para competência. Isso não influencia muito, até mesmo porque você pode alterar isso depois. Se você for por acumulação, por competência ou por dinheiro, a base dos seus relatórios, ele abre automaticamente com cash de dinheiro, quando você seleciona a opção dinheiro. Mas mesmo nos relatórios, você pode trocar as opções para ser via competência ou via dinheiro. Por fim, nós temos aqui a parte do idioma, no nosso caso português. Você pode alterar outros idiomas, se for o seu caso. Fuso horário. Nós temos, no meu caso aqui, horário de Brasília. O formato da data, a preferência aqui foi dia, mês e ano, separado por barra. Então, eu posso selecionar por traço ou por ponto, caso for o seu interesse. E nós temos aqui, por padrão, já a ID da empresa e o ID do imposto. O ID da empresa, por muitas vezes, ele pode ser o próprio seu CNPJ. Então, você pode colocar aqui, por exemplo. E você pode criar novos campos, padrões. Como o Zorro Books é uma plataforma mundial, ela te dá a opção de você configurar a realidade brasileira. Por exemplo, podemos adicionar um campo adicional aqui embaixo. Seria muito importante você fazer também, como razão social. E colocamos aqui. Podemos também colocar o nome fantasia. E assim por diante, você pode colocar campos, padrões aí da sua organização na realidade Brasil, para que você consiga gerenciar e transmitir esses padrões, essas informações para modelos de e-mails, modelos de PDFs, e assim por diante. No mais, essas configurações já são super suficientes para que você inicie aí a sua jornada com o Zorro Books na primeira etapa. Após isso, você clica em salvar. Pronto. Ele vai processar, recarregar a página automaticamente e o seu primeiro passo de perfil da organização já está finalizado.